O poder local é cada vez mais poder e cada vez mais local. A publicação do diploma com a transferência de competências nas áreas da educação, saúde, segurança social e cultura para as autarquias é um importante passo para a responsabilidade plena das câmaras. Estas competências são recebidas com agrado pelos autarcas que participaram na conferência Os Desafios à Gestão Autárquica, Organização e Sustentabilidade Financeira uma iniciativa da OTOC em Lisboa com o Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do IPCA o Núcleo de Estudos de Direitos das Autarquias Locais e a TSF. O Autarca de Cascais considera que a transferência de poderes resolve alguns problemas de administração de proximidade. Acho que não resolve todos os problemas da reforma que o Estado precisa mas poderá ajudar a resolver muitos desses problemas até porque, enfim, não quero entrar aqui em outras questões nós estamos a sentir que os próprios Estados, os países, as nações perderam poder para instâncias supranacionais algumas democráticas, outras na ISO os problemas agudizam-se na base e, portanto, as autarquias também têm que ir buscar poder ao Estado para poder resolver problemas de proximidade. O Presidente da Câmara Municipal de Sintra prefere destacar que a prática, às vezes, não corresponde à teoria. Nós não podemos é querer a descentralização sem a fazer por exemplo, nas escolas a educação é um aspecto essencial essencial. Nós temos uma série, nós temos mais de mil pessoas das escolas que dependem da Câmara de Sintra agora, para as escolas serem que terem tratamento, serem obras porque os miúdos estão lá dentro, não pode chover lá dentro porque isso é uma coisa absolutamente incrível há o que é contratos de programa com o Governo nós temos três nenhum deles foi cumprido, nenhum A ANAF manifestou a sua oposição à fusão e extinção de freguesias socorrente-se da Universidade do Minho para avaliar as consequências e propor uma nova lei quadro Queremos encontrar um caminho para poder propor uma nova lei quadro que permita ter o tal mecanismo que possa ser ativado localmente para que, no seio de cada Conselho, os órgãos do município e os órgãos da freguesia se possam pronunciar encontrando a melhor organização territorial para as suas populações A reorganização das autarquias também merece reservas da comunidade intermunicipal de Aveiro Eu acho que depois do que aconteceu às freguesias esta avaliação fica prejudicada que é que tenha força a escala intermunicipal que no fundo permite que mesmo pequenos municípios possam ganhar outra dimensão porque aprendem com os outros aproveitam a dimensão dos vizinhos que se organizam nas comunidades intermunicipais A reforma do poder local está em curso e a ordem dos técnicos oficiais de contas promete continuar a acompanhar, a par e passo o processo de descentralização que permitirá transferir funções e competências do Governo para um nível mais próximo dos cidadãos e a partir do Governo para um nível mais próximo dos cidadãos que reemeen a ter uma questão de um nível mais próximo dos cidadãos